Essa obra é a realização de um grande sonho, tem um significado em especial para mim, muito forte, emocional, né? Porque conta uma trajetória de mudança, mudança comportamental em relação aos sentimentos que existiam com os meus animais domésticos. É um momento que dá realização desse sonho, mas de atingir um objetivo maior, que é poder compartilhar essa minha mudança com os meus amigos, com as pessoas que vão ler esse livro, né? E eu espero que sirva de exemplo para muita gente e que ajude os animais. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né? O livro vem para depois de um tempo que nós amadurecemos a ideia, em publicá-lo, né? Conseguimos a editora, então realmente para a carreira acadêmica é muito importante, para a minha carreira profissional também, né? Eu não vejo só no Brasil, porque hoje o direito dos animais está caminhando a passos lentos aqui no Brasil, mas a nível mundial está num nível mais acelerado, né? Então levar o conhecimento para as pessoas, aonde elas se dão conta que elas podem substituir a utilização de alguns cosméticos, por exemplo, que testam em animais por outros que não testam, já é um ganho, né? Quantos animais a menos vão ser utilizados como cobais? Quantos animais as pessoas não têm noção? Que aquele elefante senta no banquinho, no circo, para se apresentar, a custa de muito sofrimento. Seus pés são queimados, porque aí ele aprende a fazer o movimento. Obrigado! Então a pessoa deixando linha em assistir espetáculos que tenham animais, também é um ganho. É menos animais que são tirados da natureza para serem explorados. Então, com certeza, é um ganho para o direito dos animais, sim. Logo, os nossos amigos vão estar recebendo um convite físico, mas por aqui, por esse meio, já gostaria de convidá-los para que reservem a data do dia 31 de outubro, às 19h30, no Centro Cultural, aqui no Centro Cultural. Então vai ser o lançamento, os nossos convidados vão estar podendo adquirir esse livro e recebendo com muito carinho a nossa dedicatória, né? E depois a gente vai estar servindo um coquetel também. Eu acho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida, por tudo que eu tenho. Porque eu tenho muito mais do que eu preciso. Mas o ter, eu sempre consegui colocar em segundo plano, que eu valorizo mais o ser. Então, eu sou um ser humano que eu sou grata aos meus pais. Porque sem a minha mãe Salete e meu pai Benigno, eu não teria chegado até aqui. Quem conhece um pouco da minha história, né? Sabe que eles são responsáveis por todas as grandes conquistas da minha vida. Então, o ser é muito mais importante para mim. E claro que eu tenho pessoas especiais e vou deixar como surpresa para o dia, para homenageá-los, mas meus pais e a Deus, todo o meu amor e meu carinho.